Que orgulho! Itapevi vai representar o Brasil na Bolívia. Onze integrantes da Escola Livre de Teatro e Circo viajaram para a Universidade de Sucre, onde vão apresentar a peça No Campo da Solidão, na quinta. O espetáculo será financiado pelo país vizinho. Além disso, os itapevienses darão um curso de teatro para os bolivianos. O espetáculo é um curso de teatro para a Universidade de Sucre. O espetáculo é um curso de teatro para a Universidade de Sucre. Boa sorte para os nossos atores!